Oi, oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. É verdade, hoje vai ser o nosso vídeo de revelação sobre a minha marca. Eu confesso que estou muito nervosa e eu inicialmente tinha pensado em fazer um vídeo todo XPTO, super elaborado, cheio de transições bonitas e feitos, mas pensei, esta coleção é tão importante para mim que não faz sentido ser de outra maneira, a não ser a falar com vocês e explicar-vos exatamente o processo, o conceito, o porquê de eu ter esta nova marca e obviamente do porquê de eu achar importante incluir-vos nesta minha jornada. E para começarmos em grande e eu poder-vos incluir desde o dia 1, mesmo vocês não sabendo qual é o projeto, eu no meu Instagram, by Inês Rochinha, que é o Instagram da marca, se vocês não seguem, passem por lá porque é aí que vai surgir a magia toda e é por lá que vocês também vão poder ver todas as novidades da marca. E eu acabei mesmo por vos pedir nos stories para vocês deixarem algumas questões, algumas curiosidades que vocês possam ter relativamente a este processo, por isso, sem mais demoras, vamos então começar com as nossas questões. Quando eu lancei o livro em 2017, um dos meus focos era mostrar-vos outros lados da Inês Rochinha e assim que eu lancei eu percebi, ok, isto é uma coisa que eu quero mesmo fazer para a vida, eu quero ter esta conexão para além do YouTube com as pessoas e eu sinto que há tanta coisa que eu gosto e que me inspira todos os dias que eu posso potenciar isso e criar o meu próprio produto ou o meu próprio serviço. E portanto, comecei a fazer um bocadinho de brainstorming, mesmo lá no 2017, portanto, imaginem só o tempo que isto não demorou e eu percebi que uma das minhas grandes paixões e uma coisa que sempre me acompanhou no canal foi a joelharia. E foi a partir desses gostos e dessas pequenas coisas que me caracterizavam que eu decidi, então, ir pelas joias. Confesso que o processo não foi assim tão fácil, porque eu até mobiliário cansei, portanto, imaginem, o meu cérebro voou para todo o lado e eu permiti também que, assim que fosse, eu até pensei, ir buscar a mobília a Marrocos e vender... Enfim, long story short, eu depois explico-vos isso noutro vídeo, se quiserem, mas foi assim que surgiu a ideia. Qual o maior foco neste projeto? Obviamente trazer uma coisa que me apaixone, que eu sinto a vontade todos os dias de andar à caça de coisas novas e de poder-vos trazer, se calhar, coisas que faltam um bocadinho no mercado português. Tinhas alguma coisa pensada para a primeira coleção? Tinha várias para vos esclarecer, foi mesmo isso. A parte mais complicada do projeto foi exatamente essa, eu ter que canalizar a minha energia em apenas um interesse meu e, na altura, eu lembro-me que comecei a explorar um bocadinho mais a minha espiritualidade e o universo começou a ter um grande impacto na minha vida e na forma como eu olho para as coisas hoje em dia e, portanto, a minha primeira coleção, que é a coleção que vocês vão conhecer, é a coleção Universo. Esta primeira coleção Universo terá 42 peças e eu acho que a maioria das pessoas não tem consciência do que é lançar 42 peças como primeira coleção. É um sentimento muito overwhelming porque vocês têm que procurar vários fornecedores, têm que tentar encontrar uma linha que seja perfeita para unir todas as peças. Aliás, a quantidade dos produtos reflete também um bocadinho o nosso trabalho e também o tempo que foi necessário para chegarmos até lá, porque quando vocês lançam 42 peças, vocês precisam de muita pesquisa, precisam de estar a par se realmente as peças são boas, se funcionam para a coleção, quais os fornecedores nós podemos contactar e, portanto, acaba por ser um processo bem longo e demorado. Eu própria não tinha esse know-how e não sabia muito bem como é que as coisas funcionavam e foi um processo muito enriquecedor, muito estressante também, não vou mentir, mas que me fez perceber realmente o trabalho que dá lançar uma coleção e ter tanto material para vos oferecer. Esta foi uma das minhas maiores questões desde o início da coleção e desde o início da marca. Eu sempre quis que o meu segmento fosse algo acessível, mas que tivesse muita qualidade para vocês e foi uma grande, grande luta exatamente por isso. Se calhar, se eu tivesse ido para outro tipo de budget, se calhar seria mais fácil, mas como eu queria encontrar um bom termo para vocês também poderem ter pelo menos uma peça, os nossos valores começam de 9,90€ até aos 60, 70€. Por isso, as peças mais glamourosas, obviamente, vão ser um bocadinho mais caras, mas eu sinto que a marca é uma marca muito diversificada no que toca a preços e que vos permite pelo menos ter, um em mim, uma peça, um pedacinho da Inês Rochinha na vossa vida. Como eu já tinha definido que esta primeira coleção seria o Univest, eu acho que é um fun fact de vocês saberem e que provavelmente se eu não mencionar isso, a maioria das pessoas não vai saber, porque não tenho conhecimentos sobre astrologia, mas todas as minhas peças são com base em nomes de estrelas, que estão certificadas pela NASA e também, obviamente, temos os planetas, que também são uma parte crucial do Universo. Eu acho que a parte mais gira do processo é mesmo quando vocês começam a ter peças e começa a ser tudo mais palpável e vocês começam a também dar algo um bocadinho mais pessoal à coleção e começam a perceber que é, efetivamente, a vossa coleção e que vocês podem fazer aquilo que vocês desejarem e uma das coisas que eu queria mesmo era que fosse tudo pensado ao detalhe. Qual é a tua peça favorita da coleção? Para mim, obviamente, todas elas têm um lugar muito especial no meu coração, todas elas são os meus bebés, não é? Mas, sem dúvida, que aquela peça que me tirou completamente do ar quando eu a vi foi a super nova, que eu estou a utilizar neste momento. É uma estrela cadente e eu quando vi, juro-vos que eu até me emocionei, porque era exatamente a visão que eu tinha para a marca e para mim é a referência, é o símbolo de que isto é real e que esta estrela cadente será sempre a prova viva de que se vocês quiserem, se vocês lutarem, vocês chegam lá e conseguem. Simplesmente têm que se focar no objetivo e têm que ser, obviamente, curiosos sobre o mundo e querer fazer ainda mais do que já estão a fazer hoje em dia. E para mim é uma prova de ambição e uma prova de que, sim, é possível. Por isso, é a minha estrela cadente, é a minha estrela super nova, que é espetacular, é linda de morrer e é aquela peça que eu sinto que posso usar tanto no dia-a-dia, como se fosse quase uma medalha, ou numa festa ou num evento especial. Isso é uma coisa que eu gosto muito na minha marca, é que existe esta particularidade da versatilidade. As peças podem ser utilizadas com as zircónias à frente, que fica assim uma peça mais luxuosa e atrás vocês têm a peça completamente lisa, o que vos permite também poder jogar um bocadinho mais com o vosso look e poderem ter uma peça com dois looks diferentes. É difícil descrever em palavras aquilo que eu sinto. Eu acho que não é novidade para ninguém que eu sou uma pessoa emotiva. Hello, choro, já está quase a vir ter connosco. Mas tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu fiz ao longo destes anos, não só no meu canal de YouTube, mas em tudo aquilo que eu expressei diretamente à minha audiência, sempre foi tudo feito muito com o coração. E este projeto não fica de lado, com certeza. Para mim, esta coleção simboliza muito mais do que apenas uma marca, simboliza um começo e ter algo tão importante e tão especial para mim como o universo a representar esta nova etapa. É assim um full circle e eu não tenho palavras para descrever às pessoas que me ajudaram durante este processo. Queria dar uma grande obrigada à minha equipa da Anjo, queria dar uma grande obrigada à minha agência lunar, enfim, a toda a gente que esteve envolvida no processo, ao Tomás, à minha família, à Rita, enfim, houve milhares de pessoas que tiveram, milhares não, que eu quis exagero, centenas de pessoas, não, dezenas, não, dezenas, dezenas! Dezenas de pessoas que tiveram envolvidas neste projeto, que todos os dias me deram feedback, que todos os dias me acalmaram, que todos os dias me ouviram falar sobre isto incansavelmente e sem dúvida que o meu grande obrigado vai para todas essas pessoas que me estiveram a apoiar, mas também para vocês que estiveram aí desse lado ansiosamente à espera deste momento. Por isso, muito, muito obrigada, pessoal. Eu acho que vocês não têm noção. Vocês não têm noção do quanto vocês mudaram a minha vida. E eu... Para mim, vi de um contexto que nada é garantido e que toda a gente da minha família são pessoas humildes, trabalhadoras, que sempre trabalhámos muito para ter tudo aquilo que temos, é gratificante e é uma chapada de luva branca para toda a gente que alguma vez duvidou que não seria possível. E, portanto, quando vocês forem fazer alguma coisa, pensem, eu venho exatamente do sítio onde vocês vêm, eu venho exatamente daí. Comecei do zero. Estou aqui há oito anos. E, finalmente, consegui cumprir um dos meus maiores sonhos. Tirem-me a nota. Tirem-me a nota.